Música 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 Lateral, Portinho Dupais Sandu, já cobrado, Dunley Faz o toque mais atrás, Robinho Limpou pra batida Pro gol É do Pais Sandu, é de Ro Robinho pro Papão da Curuzu Na marca dos 15 minutos do segundo tempo Sai na frente o Pais Sandu, de novo o lance Ele clareou, bateu A bola quicou, não deu pro Galter Por outro ângulo, ângulo privilegiado O Galter tentou, não chegou Zero independente, um Pais Sandu do Rosenão